Olha só com quem que a Laurinha tá aqui ó, é o Tobi, tá? E ele veio com o professor Edris Queiroz, tudo bem Edris? E com o professor Durval também, bem-vindo professor! O que a gente vai falar aqui agora é assim, que na realidade os dinossauros não foram todos extintos, né? Do grupo dos animais assim que são considerados dinossauros, quase 90% deles foram sim realmente extintos, só que os dinossauros grandes, os dinossauros pequenos continuam aí, eles sobreviveram, né? A teoria que a gente tem lá de que caiu um meteoro na terra e aí esses animais acabaram não sobrevivendo, mas os pequenos conseguiram sobreviver e a prova viva tá aqui, né? Ele fecha o olhinho lá ó, e ela faz o carinho. Não tá com medo não, Laurinha? Não! Ele é legal? É! Que bonitinha, gente, ó! Mas não pode mexer na iguana, que ele diz... Não pode o quê? Ele não pode mexer na iguana, que ele diz que é a iguana brava. E no Brasil nós temos duas espécies de lagartos grandes. Uma é a iguana verde, que ocorre em todas as Américas, né? Então é um animal super, né? Que pode atingir aí até quase 3 metros, né professor? 2 metros e meio de tamanho com a cauda, então é um animal super grande. Nós trouxemos um, também, então a gente vai estar mostrando, né, pro pessoal em casa daqui a pouco, um animal grande, vivo, né? Então a gente vai estar falando desse bicho. Certo. E a iguana é um animal que também é permitido pelo Ibama no Brasil, apesar de agora estar suspensa, né, a venda, mas é um animal que você pode ter também como bicho de estimação. Tem que tomar alguns cuidados com esse bicho, a gente vai estar falando isso. Todos os animaizinhos merecem um cuidado especial, né, Cris? Sim, sim, com certeza. Não é só porque é uma iguana ou um lagarto e tudo mais. Então a gente tem que ter sempre um cuidado especial. É verdade. O próximo que a gente tem aqui pra mostrar... Então, aí a gente tem o lagarto do Nilo, né? É um animal super grande também, né? É, pela foto parece mesmo que é um pouco maior. Dá pra ver, é um bicho muito grande. Algumas pessoas até acabam considerando esse o maior lagarto do mundo, mas não é, né? Então, nesse grupo de animais aí tem, assim, algumas coisas. Às vezes é porque você encontra um bem grande, depois você vai lá e encontra outra espécie maior ainda. Maior ainda. Mas é um animal que às vezes tem pessoas lá naquela região que acabam tendo esse bicho como animal de estimação. Eu, hein? E eu já vi casos... Eu não teria um desses de bicho de estimação, não. Mas o pessoal gosta de tudo. Mas eu já vi alguns relatos que pessoas que teriam esse animal em casa e tinham gatos, quando foi procurar o gatinho, né? Não tinha mais gato. Ele acabou se alimentando dos gatos, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de ter um bicho desse. Patrícia, eu observei que em todos eles, eles têm aqui, ó, um desenho muito parecido com os olhos. É, né? Tem alguma função especial? Tem, tem. Isso, é um ouvido, né? É um ouvido, mas ele tem esse formato parecido, a cor parecida com os olhos. Essa parte que você vê que fecha aqui, seria a membrana timpânica, né? Pra proteger. Aham. Desperante das serpentes que não tem. Você não vê essas serpentes, mas uma gata é bem invisível. Essa região aqui, dá pra ver bem lá, tá? Esse aqui é o tímbano dele, é a abertura do ouvido. Ah, entendi. Eles ouvem muito bem, diferente das serpentes. Eles ouvem muito bem esses bichos. Ah, então a Laurinha não precisa gritar com ele, né? Vem, Tobi! É só falar baixinho que eles... Eles ouvem bem. Então, é uma característica, né, do grupo, né, até pra diferenciar de outros animais, tá? Então, esse bicho aí, ele cresce até dois metros e meio, mais ou menos, mas não é considerado. Alguns acabam falando, ah, não, é o maior, mas a gente vai estar vendo que ele não é o maior, tá? Certo. Vamos ver o próximo, então. O próximo que a gente tem, o monstro de guila. Monstro de guila. Rapaz. Esse bicho é muito interessante. Esse é gordinho, ó, Laurinha. É, ele é bem... E assim, esse bicho, assim, tem uma característica muito legal. É um animal que não ocorre no Brasil. Ele é exclusivamente dos Estados Unidos, né, que ocorre na América do Norte. E, Dani, esse bicho tem uma coisa muito legal que, assim, antes não consideravam ele um animal peçonhento. Tem um outro animal que é primo dele, que é considerado um animal mais peçonhento, que é o lagarto dos lagos, né? Então, esse animal, o lagarto das contas, né? Esse bicho, ele produz uma substância que é altamente peçonhenta, né? Porque ele tem a capacidade de morrer, ó, de morder e inocular a peçonha, tá? Então, mesmo ele não tendo dentes inoculadores igual às cobras, às serpentes, mas ele atrás, ele morde, ele tem glândulas que produzem a peçonha. E quando ele morde, né, pode morder um outro animal que é a presa dele, ele acaba mordendo e a presa acaba morrendo. Só que essa substância está sendo usada agora para a cura da diabetes. Olha só. Olha só, olha o legal, né? Então, às vezes a gente, né, tem um certo preconceito e fala, poxa vida, né? O bicho faz mal e não sei o que, e através dessa peçonha aí, então, ajudando várias pessoas. Então, os animais têm uma importância muito grande, por isso que é muito importante a gente estar sempre preservando os bichos, né? E esse animal, o primo dele, que é considerado o lagarto dos lagos ali e tudo, esse animal, hoje, só existem 200 espécies no mundo inteiro, né? Então, ele ocorre ali na região do México, da Guatemala e a gente acaba, só tem 200 espécies. Não um monstro de guila, o outro animal. Esse animal é muito usado como pet nos Estados Unidos, né? As pessoas adoram ter esse bicho, só que tem que tomar, né, professor, todos os cuidados com a mordida desse bicho, pode, às vezes, levar a óbito. Vamos mostrar, então, o próximo. A gente tem mais um aqui, esse é o lagarto. Lagarto de água da Malásia, né? É um bicho também extremamente grande, né? Algumas pessoas consideram esse o lagarto mais pesado do mundo, né? Então, ele é super grande, ele vive ali na região da Malásia, nas águas, acabam provocando muitos acidentes com pessoas, né? Um bicho desse tem capacidade de comer até uma vaca. Olha só, olha, você quer um desse pra ter em casa? Não! Então, esse é o famoso dragão de Komodo. É considerado o maior lagarto do mundo e o mais pesado. Então, pra muitos especialistas, esse é o maior lagarto do mundo. E é assim, o curioso desse animal, que até pouco tempo atrás, não se considerava ele um animal peçonhento. Ele é um animal que, pra ele se alimentar, ele vai lá e morde a presa. Então, ele tinha muitas bactérias, o que se pensava é que ele tinha muitas, né, bactérias na boca. Então, ele mordia e daqui a um tempo a presa morria e ele ia lá e se alimentava. Hoje não, hoje já se descobriu que ele possui grândulas de peçonha, então ele tem a capacidade de morder e já matar. Então, não é mais por bactérias que ele tem na boca, ele produz peçonhas mesmo. E assim, é um animal altamente perigoso, né? Porque assim, ele se alimenta, morde e pode matar uma pessoa. Existem muitos casos de relato aqui na região da Ásia, que ele morde as pessoas e acaba matando. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com esse bicho. E hoje ele já está classificado na categoria de animais peçonhentos também, tá? Então, não é mais um bicho que se falava, ah, que ele mata a mordida dele e tem muitas bactérias. Não, é considerado já um animal peçonhento. E a gente tem mais um, que é pra terminar, que é o lagarto monitor. Na realidade, Dani, esse é o maior lagarto do mundo, tá? Ele ainda é maior do que o dragão de komodo. Que tamanho pode chegar um lagarto desse? Esse bicho aí chega a 3 metros e meio, mais ou menos, de tamanho, quase 4 metros. Vai depender muito. Só que o curioso é assim, o que esse bicho tem de muito grande é a cauda. A cauda dele dá quase duas vezes o tamanho do corpo, então por isso que ele é considerado. Só que diferente do dragão de komodo, é um bicho muito manso, né? Apesar de ter dentes afiados, essas coisas. E esse é peçonhento ou não? Esse não, tá? Apesar de terem bactérias na boca, essas coisas todas. Mas o interessante desse bicho é assim que as pessoas usam muito como animal de estimação por ser um bicho muito dócil. Então, isso que é bastante legal. Então, a gente queria mostrar esses bichos aí para o pessoal entender um pouquinho. Alguns aí para o pessoal conhecer e agora a gente vai mostrar aqui. O professor Durval vai estar fazendo um manejo, vai estar falando um pouquinho dos bichos para a gente. Você quer começar já, professor, com o Tobi mesmo e tal? Fala um pouquinho dele aí para a gente. Esse aqui é da... Em todo o Brasil você encontra essa espécie, tá? É o famoso teiu, teiju, lagarto preto. Tem em todo o Brasil, com exceção na região de floresta amazônica. Em todo o Brasil você encontra essa espécie aqui. E esse pode ficar maior também, não pode? Sim, esse aqui é um jovem adulto. Já é adulto, já se reproduz, mas ainda aí... Esse bicho está mais ou menos com 85 centímetros. Ele chega a mais ou menos 1,40m, 1,5m. Deixa eu te falar que eu já encontrei um desses, assim, de 1,5m em casa, que a gente levou um susto. Depois do iguana, né? Depois do iguana, vocês vão ver depois, nós dissemos também o iguana. Depois do iguana, ele está em segundo lugar em termos de comprimento. Que ele chega a atingir 1,5m, enquanto que o iguana chega a atingir 1,80m a 2m. Vamos pegar o Napoleão aqui. O Napoleão! O Napoleão, acho que já veio aqui, né? Napoleão. Pode vir, não? Pode vir aqui, ô, Laura. Laurinha, né? É a Laurinha. Não, Laurinha, Laurinha. Ele é super mansinho. Esse é o Napoleão. Parece de mentira o Napoleão, ó. Ele é conhecido como... Faça a mão, Guilherme. Isso aqui, esse bicho, Dani, é um representante vivo de um dinossauro, né? Então, dos dinossauros que não foram extintos, né? Pela teoria lá do meteoro, o animal está aí sobrevivendo até hoje, né, professor? O Napoleão é o quê? Que espécie que é? Pogona. E ele é encontrado onde? Também está tranquilinho por causa da temperatura. Por causa da temperatura, né? Ele não é tão agitado quanto... Aquele é um lagarto corredor, aquele bicho corre muito e você não consegue pegar ele. Esse aqui não é um bicho corredor, mas ele é bastante ativo também. Olha, Laurinha, ele tem cinco dedinhos, não tem? Também é onívoro, come de tudo também. De tudo? Tudo que você... Você é onívora? Não. Não? Falei, eu não como... Você come rato? Não! Ele põe. É porque eles estavam falando aqui, eles são onívors, comem rato, galinha, então ela eu não sou. Ele adora frutas, bastante verduras cortadas, bem verdinha, que é bom por causa do cálcio, né? Esse bicho tem deficiência de cálcio. Uma espécie dessa vive quanto tempo, mais ou menos? Em cativeiro, mais de 20 anos. Bem cuidado, ultrapassa 20, 30 anos. E essa já é menorzinha assim mesmo, esse é filhotinho. Esse é o macho, né? As fêmeas são bem menores, esse aqui é o macho, né? Você vê pelo tamanho dele. Esse é o tamanho máximo que ele chega, talvez um pouquinho mais, mas geralmente a gente vê esse tamanho. Ele tá dormindo? Ele tá dormindo, assim, porque ele tá frio, então ele entra meio... Tá bem fresquinho. No estado de topo. Mas se a gente pegar ele, ele daqui a pouquinho, ele vai dar uma... Deixa ele dormir, tadinho. É, ele tá bem... Se colocar uma fêmea, aí ele fica agitado. Aí ele fica agitadinho. Aí você perguntou, ah, esse animal, de onde que ele é? Então o que a gente queria, a ideia de trazer esse bicho aqui no programa e tá mostrando, é que assim, não é um animal da fauna brasileira, é um animal exótico, né? Só pode entrar no Brasil com autorização do IBAMA e pra instituições credenciadas credenciadas, que é no caso lá o IBIM. O que acontece é o seguinte, hoje tem muita gente... Porque assim, em 92, antes, em 89, 90, o IBAMA ainda se permitia a importação de animais exóticos. E muita gente trouxe. Então, depois o IBAMA proibiu. Só que as pessoas que trouxeram, tinham os animais e aí eles começaram a se reproduzir. E só que as pessoas não têm autorização pra vender o animal que se reproduziu em cativeiro. Então acaba-se, infelizmente, criando um comércio ilegal desses animais. Então a ideia aqui é a gente falar pras pessoas em casa que a comercialização desse bicho ainda não está autorizada pelo IBAMA. Apesar de ter milhares de sites aí comercializando, isso não é uma coisa legal. E quando a gente fala assim, não, mas tem no site pra vender, vai lá e compra, a gente tá contribuindo. Tá contribuindo pra um crime ambiental. Pra um crime, é. Até porque, assim, se esse animal fugir, ele não tem predador na natureza. Então ele pode se tornar uma praga igual aconteceu em Fernando de Noronha. E ele ataca? Porque a gente vê que ela não ataca. É um bicho super manso, né? Um bicho super dócil e tal. Mas, como os lagartos são diferentes dos mamíferos, então não dá pra ter aquele carinho que você tem com o coelhinho, com o cachorro, com o gato. Ele pode, em determinado momento, dar uma rabada e machucar, né? Então, dar uma mordida. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora ele tá acordando, ele tá abrindo os olhos, tá vendo? Ih, vamos tirar ele aqui de perto da Laurinha. Ele tá gostando do carinho da Laurinha. Quem é o nosso próximo convidado? Convidado especial? Então, agora a gente tem um convidado especial aqui. Deixa eu colocar ele aí pra você. A Laurinha não quer soltar, gente. Laurinha, cuidado, cuidado com esse aqui, tá? Ela quer levar tudo pra casa agora. Ó. Esse nosso convidado é o primeiro que a gente viu lá na hora que nós passamos as fotos, né? É iguana. É iguana, isso. É de verdade. Esse já é um pouquinho mais bravo, né? Então, isso. Obrigado aqui. Deixa eu já avisar. A gente quer falar um pouquinho desse bicho, até pra chamar a atenção das pessoas em casa, né? Ela costuma usar a cauda como chicote, tá? Então, só que tá um pouco distante que ela costuma usar a cauda como chicote, tá? Entendi. Esse é o mais bravo. Então, é a defesa dela, é a cauda dela, o rabinho dela. Então, ela usa o rabo pra mexer, pra se defender. Então, se ela sentir que uma pessoa, um bicho vai atacá-la, aí ela dá uma chicotada com o rabo. Pra se defender. Pra se machucar, pra se defender. Dói, dói. Dói, dói. Dói sim. Dói um pouquinho. E o que a gente queria falar, assim, esse animal é muito usado como pet, como bicho de estimação. As pessoas falam, é fácil ter um iguana? É fácil, mas é um animal muito perigoso. Até principalmente, assim, ele é imprevisível. Então, eu já vi relatos e conheço casos que a pessoa tem um iguana, anda com ele no ombro, e aí, daqui a pouco, a pessoa tá sem o pedaço da orelha, sem a ponta do nariz, porque esses bichos mordem muito. E agora? Então, aquela coisa, ah, o bicho vai ficar muito domesticado? Vai, mas é um bicho que pode ter, né, professor, uma reação aí imprevisível. Não existe uma relação de afeto, nenhuma. Não existe. E ele também é unívoro, também se alimente de tudo. Esse aqui é diferente daquelas espécies que a gente mostrou antes. Esse animal, quando ele é filhote, ele é carnívoro. Olha só. Com insetos. Com insetos, pequenos anfígios. Com esse tamanho aqui, só come frutas, verduras e legumes. Ele não come mais nada de carne. E ele cresce mais que isso? Sim. Esse é a maior espécie das Américas, chega a dois metros. Esse tá com quanto? Esse é iguana. Ele tá mais ou menos com um metro e um metro e dez. Mas ele chega a um metro e oitenta, dois metros. É o maior lagarto das Américas. Já pode despilar com um metro e oitenta. Uma coisa legal desse bicho, que é assim, quanto mais nós vamos subindo, né, chegando pra região da Venezuela, subindo um pouco mais, eles vão mudando a coloração. Então, aqui, né, pra Mata Atlântica, pra Amazônia, né, mais pra baixo aqui no Brasil, ele já é mais exerdiado. É porque funciona como uma espécie de camuflagem, né? Isso, lá pra cima ele vai ficando mais avermelhado, que é o caso dessa espécie aqui, né? Principalmente no metro. Essas são só algumas curiosidades, né? Mas, assim, é claro que o Edris tá sempre lá à disposição, falando com a galera, né, pelo site do Ibin, no Facebook também do Ibin, dando maiores explicações, sempre disponível aí pra tirar as suas dúvidas, né? E a gente acaba conhecendo um pouquinho aqui, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer animalzinho, pode mandar pra gente aí no próximo programa, o Edris responde também, né? Sim, a gente vai estar aqui respondendo, isso mesmo. E eu só queria falar com o pessoal que gosta de animais silvestres, sempre que quiser ter um, procurar o Ibama, procurar uma loja autorizada, né? Isso aí. Então, dá pra ter? Dá, mas vamos tomar todos os cuidados, pesquisar muito antes de comprar um animal. Fazer tudo direitinho, sem ter pressa, né? Não ir na empolgação e, às vezes, fazer alguma coisa ou nada. Não, e o bicho vai crescer, né? Com certeza. Tá? Então, nós do Ibin que agradecemos, eu queria deixar um abraço pro Somáfrio e pra dona Neuza lá de Santa Fé do Sul, que só assim, assistem, né, o programa, todos os domingos são fãs, né? Beijo pra eles, obrigada pelo carinho, viu? Um beijo pra toda a galera linda também, que sempre manda recados aí, comentando sobre os animaizinhos. Obrigada, professor Durval, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, por favor, mais uma vez estar aí com vocês. E obrigada, Edris, também. Domingo que vem tem mais, né? Domingo que vem tem mais, olha, tem umas coisas bem legais aí, domingo que vem. Já tô preparando, viu? Eu fico até meio assim, falar, ai, meu Deus, o que ele vai trazer na próxima semana? Bom, eu ainda não sei, mas a gente vai descobrir juntinhos, viu?